Fala galera, tudo bom com vocês? E olha lá, inscreva-se aí no nosso canal, não perca tempo, senão você vai esquecer, por isso que eu já tô avisando logo de cara. Inscreva-se aí, que é Enem por Matheus Prado, curta todas as nossas atualizações, tem muito material legal feito aí pra você, tudo bem? E olha lá, peguei aqui um texto da competência número 6, né, que trabalha a questão do marketing, que tinha publicidade, é uma imagem que fala assim, né, é uma mão segurando um círculo que tá escrito assim, Brasil unido contra a Dengue, né, é uma campanha publicitária com a intenção de persuadir o leitor, né, contra a Dengue. Então fala assim, o combate não pode parar, junto sua família, vizinhos, amigos, junto todos contra a Dengue, né, Dengue mata. E aí embaixo vem a imagem de dois mosquitinhos, né, já é uma charge legalzinha, né, que fala assim, um mosquito da Dengue fala pro outro, né, peguei o Luciano Huck, a Graça Massaféria e o Diego Hipólito. Aí o outro mosquito fala, pegou o autógrafo? Que piadinha. O texto apresenta uma intenção da qual derivam as escolhas linguísticas que o compõem. O texto da campanha publicitária e da charge apresentam respectivamente composição textual pautada por uma estratégia. Letra A, expositiva, porque informa determinado assunto do modo isento e interativa porque apresenta intercâmbio verbal entre dois personagens? Não, né? Olha lá, letra B, descritiva, pois descreve ações necessárias ao combate da Dengue. Já pode eliminar aqui essa porque ele não descreve o que a gente precisa fazer. Ele só diz assim, vamos nos unir, amigos, vizinhos, parentes, todos contra a Dengue. Mas ele não fala, por exemplo, que se vai colocar terra num baldinho, no pratinho da planta, tirar água do pneu, não fala nada disso, então não. Letra C, injuntivo, uma vez que por meio do cartaz diz como se deve combater a Dengue. Outra falando a mesma coisa com outras palavras, né? Não fala como se deve combater a Dengue. Letra D, narrativa, visto que apresenta relatos e ações a serem realizadas e descritiva, pois um dos personagens descreve a ação realizada. Narrativa não, porque a gente não tem uma narrativa aqui, né? A gente tem um texto publicitário que não está trabalhando com narrativa. E letra E, persuasiva, opa, publicidade, trabalho com persuasão, né? Que é convencer, com o propósito de convencer o interlocutor a combater a Dengue. E dialogar, pois há interação oral entre os personagens. Opa, aí sim achamos a nossa, por último, graças a Deus, alternativa correta, alternativa E. Tudo bem? E entrem lá na nossa página, que é www.guienem.org.br E fique por dentro de todas as nossas atualizações, tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho